Outro texto em que Jesus fala sobre como abordar o seu ensinamento está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Ele fez a seguinte pergunta. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? E ele mesmo respondeu. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Crianças gostam de brincar, fantasiar, gritar. Imagine crianças no mercado, como os daquela época, brincando de faz de conta. Num dia brincam que estão num velório e choram. No outro, faz de conta de casamento e elas pulam de felicidade. Os negociantes do mercado não se envolvem nessas brincadeiras de crianças. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo nesse texto de Lucas 7, dos versículos 28 a 35? Jesus estava falando sobre o seu ensinamento e o de João Batista. Eu e João Batista não viemos jogar nenhum jogo. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo. E vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus está sugerindo que ele veio ao mundo com uma postura, a de desfrutar a vida. João Batista foi mais sério e disseram que ele era do demônio e que Jesus era comilão e beberrão. Mas perceba que essas pessoas diziam isso como crianças que brincavam nas praças. Jesus estava dizendo que nem ele nem João Batista iriam jogar este jogo. Eles queriam que João Batista ficasse festivo, mas ele veio ao mundo para cumprir o que Deus lhe ordenou. Jesus se apresentou alegre e eles queriam que Jesus brincasse de velório e fosse triste e sério. Jesus estava dizendo que não iria entrar neste jogo deles. Jesus está sendo manifestado.